Olá, gente. Boa noite. Estou aqui no Facebook para trocar uma ideia, falar um pouquinho para o nosso pessoal de Santarém. Na verdade, cheguei agora há pouco, aqui são 8 da noite, aqui em Belém, e acabei de sair de uma reunião de trabalho pela Codec. Como vocês sabem, eu estou hoje presidindo a Companhia de Desenvolvimento Econômico e recebi uma ligação de um amigo que questionava exatamente, está em uma palestra e as pessoas perguntando o porquê que Santarém não está avançando, e aí eu vou falar especificamente para Santarém. Importante dizer, antes de mais nada, que hoje eu estou presidindo a Codec, e a Codec, na verdade, ela tem abrangência estadual, mas eu também não vou ser hipócrita de dizer que nós não vamos fazer, dar um olhar especial para a cidade que me acolheu, a cidade de onde eu tenho, inclusive, dois filhos, enfim. Mas eu preciso dizer aqui alguns pontos que são importantes para que a sociedade de Santarém saiba. Primeiro, em relação à questão que fui questionado, com relação aos portos. E aqui eu faço um justo testemunho dizendo que é bem verdade que muitos portos, muitos interessados nos nossos portos estão mudando o seu interesse e indo para portos com Mirichituba e também estão indo para Vila do Conde. Natural, porque são dois portos que estão recepcionando os investidores de forma diferenciada, com toda a atenção, etc. E Santarém precisa, de fato, começar a definir o que quer para si. Então, isso, na verdade, acaba sendo um desabafo para todos vocês, porque eu tenho sido questionado. Poxa, mas o Olavo está na Companhia de Desenvolvimento Econômico e a coisa não anda? E aí, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, nossos amigos de Santarém. A sociedade precisa se apoderar dessa situação e saber o que quer. Os portos da região do Tapajós são muito importantes e nós não queremos desenvolvimento a todo custo. Mas não dá também para o governo do Estado assumir sozinho esse ônus, se não tiver o apoio da Prefeitura Municipal, se não tiver o apoio do setor produtivo local, se nós não tivermos o apoio da sociedade, porque, na verdade, o que eu tenho ouvido cada vez mais, a grande verdade é essa, em Belém, é que em Santarém nada pode. Em Santarém tudo é difícil. E aí os investidores, logicamente, passam a migrar para outros locais. Então, eu acho que o momento é de grande reflexão. Eu confesso que me sinto um pouco frustrado. Poderia ajudar mais, sei disso. Mas, da forma como a sociedade tem se portado, fica muito difícil de avançarmos com geração de emprego, geração de renda, que nós tanto precisamos, aí para Santarém. Eu sou professor universitário, como muitos sabem. Nós estamos ainda lecionando na faculdade, no primeiro semestre de administração. E eu me preocupo muito com os alunos que nós estamos formando. E esses alunos estão buscando oportunidade em outros lugares. Por quê? Porque, mais uma vez, nós estamos afugentando investimentos em Santarém. Então, meus amigos, ser questionado, eu não tenho nenhum problema de receber qualquer tipo de crítica relacionada ao que o Olavo está fazendo no governo que não ajuda Santarém. Não é isso. Primeiro, mais uma vez, eu estou hoje no governo do Estado, é verdade, na Companhia de Desenvolvimento Econômico, com o olhar de Estado. Mas não sou hipócrita de dizer também que não tenho um olhar por Santarém. Mas, mais uma vez, a sociedade precisa se unir e saber o que quer. Enquanto nós tivermos aí debates homéricos que têm acontecido, e temos muita gente indo para os debates, dizendo simplesmente não, não e não em Santarém, investimento aqui não pode, investimento isso aqui é ruim, isso é danoso, porque tem o Boto Cô-de-Rosa, porque tem o Boto Cuxi, porque tem a tribo não sei do quê, os quilombolas não sei do quê. Gente, me perdoe, nós precisamos começar a perceber que isso tem nos levado a um atraso enorme em Santarém. E eu não vou assumir esse ônibus sozinho. Então, isso é, na verdade, um desabafo com todos vocês, por ter sido, estar recebendo algumas críticas de porquê que Santarém não está avançando. E é nesse sentido que eu conclamo a sociedade a fazer um amplo debate e discutir o que querem. Portos, como eu falei, estão buscando hoje Meritituba, e estão buscando Vila do Conde, porque a recepção é diferente. As prefeituras, a sociedade local se envolve e quer os investidores. Santarém não. O que dá a entender é isso. E com isso, nós perdemos negócios. E o Distrito Industrial, olá, você está lançando Distrito Industriais em breve, está lançando em Castanhal, está lançando em outras cidades do Pará. E Santarém vieram aqui, fizeram o lançamento, mas não está saindo. Por que não está saindo? Porque a área que nos foi disponibilizada para o Estado não tem documentação ok. E os municípios que estão procurando a Codec, estão entregando as suas áreas devidamente registradas, devidamente feito o dever de casa. E, para minha surpresa, o documento que me foi entregue pela prefeitura, e é importante que vocês saibam disso, é um documento que até então me parecia hábil. Por quê? Ele tem registro de imóveis, ele tem cadeia dominial, gente, de 100 anos. Vocês imaginam isso? E, simplesmente, o que aconteceu? O INCRA coloca que esse terreno não é válido porque o município não fez, em 1900 e bolinha, o arremate dessa determinada área e, consequentemente, o INCRA não reconhece como área do município. E, consequentemente, como que nós podemos desenvolver, botar dinheiro público numa área em que essa área, ela sequer tem um documento legitimado. E aí, fica o dever de casa que não foi feito pelos prefeitos anteriores, e não é este ou aquele prefeito, são vários prefeitos, e também a Câmara de Vereadores, que não puxou para si a responsabilidade da regularização fundiária de Santarém. E, por isso, pagamos esse preço. E, hoje, nós estamos com o recurso disponível na Codec, o governador do Estado deixou o dinheiro disponível na Codec para iniciar todo o trabalho do distrito e não posso avançar. Não posso avançar porque não tem documento a área que nos foi apresentada. Então, são situações dessas, realmente, que deixam a gente bastante chateado com a falta de percepção que as pessoas, muitas vezes, têm e de que as coisas, elas podem acontecer, mas sem a junção da sociedade, sem a junção do setor produtivo, sem a junção do governo, nós não temos condições de avançar. E é verdade, Santarém está perdendo espaço. Estive agora, numa das maiores feiras de agronegócio do Brasil, que foi em Maringá, é a Expoingá, recepcionamos investidores de toda a ordem, gente, lá, interessados em investir no Estado do Pará. E estão querendo vir verticalizar, produzir. E uma coisa que nós vendemos lá é justamente que nós não precisamos derrubar uma árvore sequer na Amazônia, nem no Pará. Nós temos área degradada, que pode ser utilizada para fins de produção, e eles são bem-vindos. Só que quando eles nos procuram, para onde nós estamos direcionando, bem verdade, para áreas onde eles são bem recebidos. Porque ainda Santarém ainda tem a ideia de que o agronegócio é um mau negócio. E, ok, Santarém em sociedade não quer isso? Então, paciência. Os investidores que aqui estão chegando estão buscando outros polos, como Goianésia, como Paragominas, como Santana da Araguaia, e outros municípios que estão de braços abertos recepcionando esses investidores. Então, da nossa parte, Santarém, mais uma vez, temos que fazer o dever de casa. Enquanto nós estivermos aí nas nossas casinhas lá, sem opinar, e essas audiências públicas que têm acontecido aí para a Inglês Ver, essa que é a grande verdade, onde nós temos aí uma quantidade enorme de pessoas, e muitos, não vou dizer todos, mas muitos desocupados, que acabam vendendo uma ideia fantasiosa de que esse é o caminho, que nós precisamos preservar isso e aquilo. Mais uma vez, não sou contra a preservação nem nada, mas eu acho que nós podemos desenvolver, sim, com responsabilidade, porque as leis ambientais, elas são sérias e podem ser cumpridas. Não queremos desenvolver a todo custo, mas Santarém não pode mais ficar à mercê, exatamente, desse tipo de tratativa. Hoje nós estamos exportando mão de obra, sendo polo universitário, sou professor universitário e me dá vergonha de ver a falta de oportunidade que hoje tem em Santarém e a gente tendo que mandar as pessoas para outros locais. Então, gente, eu acho que é importante que a gente tome consciência, desculpe o desabafo, diretamente para Santarém, mas eu fiquei muito chateado de receber agora uma ligação de um amigo me dizendo que nós estamos num debate aqui, o que o governo está fazendo, o que o Olavo está fazendo, etc, etc. E aí, gente, eu vou dizer para os senhores com toda franqueza, ou a sociedade se junta e começa a exigir, a prefeitura também se mobiliza e não é esse prefeito ou aquele prefeito, isso já é histórico, é bem verdade, e a gente sai dessa zona de conforto porque do jeito que está não dá. E os investidores, mais uma vez, cada vez mais procurando outros polos para investir. E é nesse sentido que eu conclamo aí a sociedade a fazer essa reflexão. Eu acho que nós não podemos mais estar nessa discussão tão sem sentido, enquanto nós todos estamos precisando gerar emprego, gerar renda, que é o que o Brasil está precisando. E nós, em Santarém, nos damos o luxo de espantar investidores. Isso é brincadeira. Então, esse é um desabafo que eu coloco para vocês. Não é meu feitio fazer isso, mas é porque eu fiquei bastante chateado com uma ligação que eu recebi, aonde fui duramente criticado relacionado a isso. Eu tenho que comentar com vocês que, na verdade, não me isento da responsabilidade de buscar contribuir. Lembrando que sou, sim, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado, e é do Estado, mas, logicamente, não sou hipócrita de dizer que não tenho um olhar especial pela minha cidade, por Santarém. Claro que sim. E, por fim, quero dizer também àqueles que Ah, porque o Olavo foi comprado pelo governador, o Olavo defendia o Estado do Tapajós e agora foi para baixo da asa do governador e não sei o quê. Gente, eu quero dizer para vocês aqui de público no meu Facebook que não tenho nenhum problema de colocar isso. Tenho o maior respeito pelo governador Jatene e confesso que passei a admirá-lo pela seriedade com que ele tem dado na coisa pública e a liberdade que ele tem me dado para agir. E, nesse sentido, eu também tenho que dizer para vocês que isso não me diminui em nada ou muda a minha concepção, que eu sempre tive e nunca deixei de dizer que sou totalmente a favor do Estado do Tapajós, gente. E não é porque eu estou no governo do Estado que eu vou mudar a minha convicção, entendeu? Ah, porque ele foi comprado e disser a nada. Eu fui para o governo do Estado com o intuito, com o intuito de poder, de alguma forma, contribuir com o Estado e contribuir, logicamente, como eu falei, não sou hipócrita com a nossa região também. Então, gente, acordem, sabe? Comecem a pensar grande, comecem a pensar diferente, porque não dá para a gente mais estar convivendo com esse tipo de pensamento mesquinho. E, ah, porque o Olavo foi vendido. Parem com isso, né? Nunca deixei de dizer para ninguém que sou a favor do Estado do Tapajós e continuo sendo. Ah, porque ele era uma grande liderança e o governador foi estratégico. Besteira, isso não existe. Isso é balela, conversa, entendeu? E se tiver que acontecer, vai acontecer lá na frente. E Santarém e essa região é histórico, essa briga. Mais do que qualquer outra região, isso é centenário. Então, gente, mais hora, menos hora, isso vai acontecer. É difícil governar um Estado desse tamanho. Então, eu não tenho nenhum receio de dizer isso, entendeu? E mesmo estando no governo do Estado. Então, vamos parar com essa hipocrisia de achar isso e aquilo. E, por fim, não preciso estar no Estado, gente. Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu tenho meus negócios, nós estamos dando a nossa contribuição nesse momento no Estado, porque entendemos que se todo mundo fizer um pouquinho, a gente tem condição de fazer um Estado diferente, um país diferente, enfim. E essa é a minha contribuição. Então, a minha estada no governo vai até onde terminar a gestão do Jatene ou até quando ele me aturar lá. Mas eu quero dizer também, com muita tranquilidade, que amo a minha cidade, amo Santarém, tenho dois filhos de Santarém, vocês sabem que eu moro aí, continuo morando aí. Toda semana eu venho para Belém e volto, pago com o meu bolso, gente. Isso, não é nem Estado que paga a minha passagem, não, entendeu? Por puro idealismo de buscar contribuir com uma cidade melhor. Agora, a turma que, de fato, que está criticando fortemente, que o Olavo não está fazendo isso e aquilo, é só conversa, eu só tenho a dizer que a minha resposta só pode ser uma, é com mais trabalho, mais ação e buscar contribuir com a nossa região. Lembrando que não é só a região, mas eu não sou hipócrita de dizer que a gente não tem um olhar especial claro pela nossa cidade de Santarém. Tá certo, gente? Obrigado, desculpe o desabafo, não precisava colocar isso. Acabei de chegar, como eu falei, em casa. E desejo a todos aí uma boa noite. Um abraço.